Começando mais um vlog aqui no canal e hoje começando já na rua que eu fui convidado pelo Iguatemi para conhecer, ver em primeira mão a coleção Gucci Adidas, então já cheguei aqui no shopping, tem uma pop-up, tem uma parte especial da loja, então bora lá conhecer junto comigo. Eles montaram uma pop-up aqui bem na frente da loja e a pop-up está muito, muito da hora. Por fora é style, por dentro é mais style ainda e as peças estão iradíssimas, vou mostrar algumas aqui no detalhe para vocês. Bom, agora tem um almoço e eu vou almoçar com essa galera aqui ó, Juan, Arthur, Viremos almoçar no Kitim, coisa linda, né? E eu mostro para vocês o nosso belíssimo almoço, eu estou bem empolgado. Esse daqui vai ser o menu, comida linda, né? Chegando eu vou mostrando. É, chegou as entradas, olha que maravilha! E para a galera que gostou aí da coleção da Adidas com a Gucci e quer conferir, o stand vai ficar até o fim do mês lá no shopping JK. Acredito que vão para outras lojas, mas a pop-up está lá no JK Iguatemi, vai até o fim do mês e a pop-up está muito style, então cole lá e agora estou vindo aqui na Boss, porque amanhã tem evento da Boss e eu vim pegar algumas peças para usar amanhã no evento. Então, vou provar alguns looks aqui e vou mostrar para vocês. Look escolhido. Não mostrei, né? Mas tá aqui, ó Mas eu não mostrei por quê? Porque eu quero mostrar amanhã Que vai ser daqui a dois minutos pra vocês Com um look com tênis que eu vou usar e tudo mais Com os acessórios e tal Vou deixar essa surpresa pra daqui a três minutos pra vocês E pra mim um dia inteiro, né? Que eu vou montar esse look só amanhã Mas é por isso que eu não mostrei o look que eu fiz dentro da loja Que eu quero que vocês vejam ele completinho, tudo certinho E olha esse kit irado que eu recebi da Boss Pra festa de mais tarde Olha que incrível Garrafinha d'água Pô, bala demais Perfume, inclusive esse perfume aqui Eu uso ele Tá acabando, ó, pra vocês verem aqui, ó Vou botar no final, então Perfuminho, bonezinho irado A case aqui, ó, de Airpods Que vinha pro Airpods Que vinha pro Airpods Muito bala E olha este relógio Que irado Sem palavras, né? Muito, muito style Recebeu um presentaço desse da Boss Uma baita marca Pô, uma das maiores do mercado Muito, muito obrigado Sério Que irado Bom, eu tô indo agora Lá pra festa da Boss E vou mostrar meu look pra vocês Pô, eu achei que ficou muito, muito style E chegando lá na festa Vou mostrar como vai ser E eu tô aqui na Galeria Orofino Que hoje eu vou ver A roupa que eu vou usar lá no decile Da OMS Que eu falei com vocês Vou mostrar Acho que eu vou poder mostrar, né? Não tenho certeza Mas acho que eu vou poder mostrar Qual a roupa que eu vou usar E aí vocês vão ver Aqui também Acabei não filmando A roupa que eu vou usar Mas eu vou filmar um pouquinho Do DC Sexta-feira pra vocês Pra vocês acompanharem E tudo mais Então acabei não filmando lá Mas eu quero mostrar pra vocês Eu fiz um game Eu fiz uma troca Com um amigo meu Eu dei pra ele Aquele Easy 700 V1 Aquele azul com laranja O Vigor vai colocar uma foto aqui Pra vocês lembrarem Qual é E eu peguei esse daqui Air Trainer Cactus Jack O Cinza Esse daqui tá DS O Air Max O Air Max não O Easy Que eu dei Ele tava Usei umas duas, três vezes Mas o que vocês acharam da troca? Vocês acham que eu Fiz uma boa troca Ou não? Eu não sei Se eu vou usar ainda Se eu vou vender Eu não sei O que eu vou fazer Mas tá feito aí o game E semana passada Eu ia no cinema Não fui né Mas hoje eu estou indo já Então vou mostrar o meu look Vou usar pela primeira vez Bonezinho da Dior Corrente Todos os acessórios aqui Todos da Key Design Inclusive eu tô com um cupom de desconto lá TB Borges O Igor vai colocar aqui pra gente E eu vou colocar o link na descrição também Então se alguém quiser Pegurar uns acessórios Todos esses daqui Tudo da Key Design Inclusive a correntinha Camiseta da Stock Retro E essa calça de alfaiataria Da Dodge E nos pés Air Force 1 Linen Foi uma colaboração com a Kif E esse daqui É o look que eu vou usar O que vocês acharam desse look? Eu achei bem bala Camiseta por dentro aqui e tal Eu gostei Comenta aí o que vocês acharam desse look Bom, a gente tá aqui no JK Que a gente vai no cinema né Que eu falei Mas primeiro a gente vai dar uma passadinha na Zara Vou ver se tem alguma coisa legal aqui Se tiver eu mostro Senão eu não vou mostrar nada Vamos ver se Ainda tá em saldo né Tá em o famoso A promoção Vamos ver se ainda tem coisa boa Nem precisa eu ter cortado Porque eu entrei E já vi essa camisa aqui Eu não sei se vale 200 conto Mas é legal A cor é bonita O tecido é um pouquinho mais grosso né Achei bonita Essa verde aqui parece ser legal também É legal também Essa é um pouco mais Cara também né Mas ela é tipo mais acolchoada Aqui já não tá mais nem sale né É legal Eu acho bem style essas peças assim Essa verde é bonita também Mas tá 380 conto Eu acho style esse estricozinho aqui Eu não sei se eu usaria Mas eu acho style O que eu queria muito comprar Era um sobretudo Mas pô 800 conto Não sei Essa camisa aqui tá bonita Teria Mas essa daqui tá sem preço Mas é da nova coleção Então com certeza não é Não tá no prestinho né Quanto que tá? Ah 480 conto É bem style A parada também é o seguinte né Tem algumas pessoas difíceis de achar né Tipo essa É difícil de achar Então Pô achei um sobretudo aqui Ah mas não tá em promo Sobretudo aqui Achei que tava na promoção Mas não tá É Tem algumas pessoas difíceis de achar né Então Principalmente aqui no Brasil Então às vezes Acaba valendo a pena pegar né Tipo que nessas camisas Que eu mostrei São mais difíceis de encontrar Ui como eu acho que tava meio escuro lá Vou mostrar meu look de novo Gostei bastante desse look Eu coloquei uma bolsa também Porque pra guardar a câmera né Mas ficou assim o look Agora eu vou aqui na Cotton On Também tá em promo Aqui tem umas camisetas gráficas Tem algumas paradas Vou mostrar Se tem Algo interessante pra vocês Eles tem uma porrada De camiseta gráfica Tá vendo ó Bem estampada Pegada meio vintage Inclusive essas daqui do Gorilla Elas são bem style Essa daqui do OutCast também ó Tem bastante opção velho Então pra Pra quem procura Esse tipo de peça É Vale bastante a pena Bem da hora Eu gostei bastante dessa daqui viu Essa daqui é bem style R$90 Eu acho que na segunda É com R$50 na segunda peça Então se você pegar duas Uma sai de graça Então vale a pena Ó essa do OutCast Bem da hora também Ó As paradinhas da NBA E é tudo uma pegada Como se fosse vintage né Obviamente não é Você tá vendo ó Que Meio descascado e tal É legal Interessante Te mostrando Ó As camisetas com essa pegada Então Você gosta Aqui é uma boa Opção Tem umas meias lisas também ó Essa meia é bem boa Branca Tem preta ali eu acho Cinza Marrom Essa meia aqui é muito boa O que você pegou aí Donuts Eu queria uma sobremesinha Ah peguei três só Só Achei pouco Pra comer no cinema Inclusive achei bem pouco Devia ter pegado mais Já me arrependi da minha escolha Devia ter pegado um de cada Eram seis opções Pra quem nunca veio No cinema do JK Nossa bala não tem ninguém Então se liga Olha que bala Que é essa sala Pô Essa polandrona aqui É um absurdo né É muito muito boa A tela tá aqui Essa tela é um absurdo mano A qualidade é surreal E a poltrona Pô Esquece né Olha o tamanho da poltrona E Ainda dá pra coisar o pé Bala demais Só tem que ficar acordado né Se tiver filme Dá pra ficar acordado sim E é por isso que eu comprei Três danos Saímos do filme Pô Muito style A gente viu o filme novo do Thor Muito muito da hora mesmo Gostei bastante E O vlog de hoje vai ficando por aqui Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Até semana que vem Tamo junto E é nóis Tchau 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 Tchau